Eu tinha que falar com a Paula Fernandes, porque eu não podia deixar de mostrar pra você do ZTV como ela tá linda. Vamos dar um close. Essas pernas maravilhosas. Porque, assim, cantora sertaneja também tem que colocar as pernas de fora, sim. Pois é, então. Eu também acho. Jovem, né? Linda! Fez um sucesso lá no palco. Ela já cantou. Parabéns. Muito obrigada. Eu acho que ele merece demais. O Eduardo é um querido. E eu fiquei muito feliz, muito honrada com o convite. E cantando em inglês? Você viu? Que chicura! Você tá busando já! Adorei, sempre gostei demais. Acho que é uma língua maravilhosa, melódica, musical. E ele me deu esse presente, né? Nessa noite, interpretar em inglês. Nossa, tudo de bom. Sua voz combina com tudo. Combina com português, combina com inglês. Foi difícil? Vocês ensaiaram muito? Como é que é o Eduardo como parceiro? Sensacional. Ele é alegre, divertido, brincalhão. A gente teve a oportunidade de passar algumas vezes, enfim. Até, assim, na hora rola aquela adrenalina, né? Mas eu acho que a gente tava bem entrosado, assim. E houve uma energia muito especial, com certeza. Muito bem. Hoje nós estamos aqui no sábado, no Credicard Hall. Daqui três dias a gravação do DVD. Nós vamos estar mostrando pra você, então, que vai ter Vitor e Léo, que vai ter Leonardo. Eu já tô sabendo de tudo, tudo escrito. E você vai estar junto comigo. Nós estamos todos babados, gente. Terça-feira. Convida. Dia 5 de outubro, gravação do meu primeiro DVD. Vai acontecendo no Estúdio Panta, em São Paulo. Participação de Vitor e Léo. A Almis Sater, que não vai estar presente, mas nós vamos fazer um extra, que vai ficar muito bacana. E o Leonardo, que também é um outro querido, queridíssimo. Tem Marcos Viana tocando violino lá, que vai ser muito legal. Muito legal mesmo. O repertório tá maravilhoso. E nós que somos fãs da Paula, claro que vamos estar presentes. Muito obrigada. Com certeza. Conto com a presença de vocês lá, tá? Beijo. Tchau. Tchau.